Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila e no vídeo de hoje a gente vai continuar aqui com a nossa série do Need for Speed E eu parei ali exatamente, eu comecei o vídeo ali, exatamente na oficina que a gente parou no vídeo anterior E nossa pessoal, de verdade, nosso carro melhorou pra caramba, sério Eu tava dirigindo um pouquinho ele aqui, pra ver como é que tava, né, com a diferença que tava E nossa, tá bem melhor, bem, bem, bem melhor mesmo Vamos lá, o avião ali, bonito E esse vídeo eu estou gravando logo em sequência do anterior, tá, então eu não li nenhum comentário de vocês Ó, Priscila do futuro Vamos lá, eita Eu marquei ali, no mapa, uma corrida pra gente fazer já, eu ia falar uma oficina Eu marquei ali no mapa, uma corrida diferente do que a gente já fez, tá O nome da corrida é URL Pelo que eu me lembre, a pista, o local onde a gente corre que é diferente, tá É tipo um circuito, um circuito curto, não um circuito longo Mas que a pista é diferente, não é na cidade Pelo que eu me lembre é isso, vamos ver como é que é Vamos lá Entra aqui Nossa, ó Tá bom, hein Nossa, a gente A gente ganha ali 1.100 Nossa, muita coisa A gente tava ganhando o que? 300 nas corridas normais E naquela do patrocinador, né, a gente tava ganhando 900 Então, tá felicidade Let's heat it up Só tem carrinho da Xuxa, hein Tá vendo que eles ficam se matando, batendo um no outro São muito otários, na moral Vamos lá Fiquem aí mesmo se batendo Eles pensam que tão aqui Tipo aqueles Aqueles parques de diversão que tem que as carrinhas de bate-bate Pronto Eles pensam que tão naquele jogo Ai meu Deus Naquele jogo não, né Naquele brinquedo lá Nossa, eu corria tanto naquele na minha infância Eu era tão feliz E o Anvisa Esse mouse Esse cursor do mouse Que vocês Às vezes veem aí No vídeo É que eu bato aqui na mesa Aí mexe o mouse Aí aparece ali, tá Mas Eu jogo no controle Por isso que fica aparecendo ali às vezes O mouse Vamos lá Nossa, a gente tá com a distância boa Que bando de otário Eles ficam se batendo Se matando lá atrás Eu, hein Se praticar um rodando o outro Jogue direito Que não é carrinho de bate-bate não Nossa, legal, né pessoal Essa corrida aqui Num circuito mesmo É exatamente como eu me lembrava Em circuito assim Numa pista específica para correr É bem melhor Porque não tem Aqueles carros da Xuxa lá Atrapalhando o trânsito Né Que a gente termina batendo Aqui não tem isso Então O máximo que pode acontecer aqui É a gente bater com outro cara Que tá correndo Junto com a gente Ou a gente bater Capotar Alguma coisa assim, né Mas fora isso Não vai ter tipo Trânsito O cara passando aqui Na frente da gente Vamos lá Nossa, nem vai precisar A gente já lia o nitro, né Pensei que a gente ia usar Chega a vir feliz Para essa corrida aqui Nesse tipo ali De nitro A gente só vai usar Realmente em circuitos Porque é tipo pista X A gente não vai usar Derrape muito menos Então É mais em circuito mesmo Vamos lá Uh Sai da crama Priscila Preste atenção mulher Bora lá Mudou pra caramba O som do motor do carro, né Ficou mais potente Sei lá O giro Que ele tá dando É bem maior agora Ó Foi relativamente boa A distância, né Um intervalo de tempo aí Nossa, só tinha corola Contra a gente Nossa senhora Vamos lá Vamos continuar Continuar Ó Modo exploração Deixa eu salvar aqui Foi Modo exploração Isso aí então mulher Opa Opa Ali foi Novos contatos Que a gente obteve É Pra esse tipo de corrida Tá Então Como eu falei pra vocês Realmente a gente vai fazer Mais corridas Do tipo Tipo essa aqui Tem o que aqui O que tem aqui Corrida é essa Corrida é Pista X Ah Eu não quero fazer Fista X não Vamos ver O que a gente tem Pra fazer aqui Tem derrape Tem circuito Que é esse aqui Aceleração Só tem uma Esse tipo aqui De aceleração Também é tipo Essa corrida Que a gente fez agora O RL São poucas corridas Por etapa Do jogo No caso aqui Só teve uma de cada E geralmente é assim Tá Uma de cada Que é uma pena Porque essas corridas São tão legais Vamos fazer um derrape Bora Bora fazer um derrape Vai Bora lá né No vídeo anterior Eu só fiz circuito Então Pra não ficar Sempre a mesma coisa Eita Priscila Tá no caminho Errado Ô GPS doido Agora eu vou por aqui Não enche não Ele fica fazendo a gente De besta Nossa Vem um cara ali Vamos fazer um racha Com ele Carinha Vem aqui Vem aqui Nossa Vem aqui Eu quero falar com você Pra gente fazer um racha Vem cá Homem Eu quero mostrar pra vocês Esse tipo de De Ó Foi Opa Bora lá hein A gente aceitou Então Eu não sei Onde é que a gente Tem que chegar Ó Tem ali ó O tempo É por onde hein Ai Que bosta Que cara Otário Por que esse GPS Impecil Não apareceu hein Que merda Sai caminhão Da Xuxa Nossa Outro cara vai ganhar É claro que ele vai ganhar Que merda Cara Vocês viram O GPS sumiu ali Eu pensei que era pra ir em frente Eu fui em frente Que porcaria A gente vai perder essa aqui Mas não tem problema Vamos lá Eita Priscila Parabéns viu Hoje você tá Que tá Que Coisa feia hein Nossa Também que corrida bosta A gente pegou É só pra ficar dando voltas Que merda A gente perdeu nosso dinheiro em vão Vamos lá vai A gente perdeu mesmo aí Perdi o racha Seu imbecil Eu não quero falar com você mais não Seu otário Que merda A gente perdeu dinheiro ali Que bosta Esse vídeo tá sendo um desastre Mas enfim Vamos lá Vamos pro derrape Mas pelo menos Eu mostrei a vocês Como é que funciona né Se a gente chegar próximo Aqueles veículos Apertar enter Que foi Por aqui né GPS Tá vendo que esse GPS Tá aqui meio doido Por isso que eu não confio nele É muito doido Eu hein Vamos lá Nossa tem muitas mensagens aqui Vamos ver Nossa quantas mensagens Eu não vou ler isso aqui não hein Nossa pessoal Isso fora dos vídeos Eu vou abrindo aí Uma por uma E se tiver alguma coisa interessante Eu falo pra vocês Em vídeo tá Porque né Ficar abrindo esse vídeo É muito chato Então fora dos vídeos Eu abro Olha Se tiver alguma coisa interessante Eu digo a vocês tá Então vamos lá Pra essa próxima corrida aqui A gente perdeu 250 Naquele racha né Que porcaria Mas também Que circuito merdinha né De ficar ali É Entrando na rua Saindo na rua Entrando na rua Saindo na rua Que porcaria Então vamos lá Fazer o que né Ai Chegamos Vamos lá A gente fez uma corrida aqui Não foi? Foi exatamente aqui Que a gente pegou uma corrida aqui Mas vamos lá Nossa tem essa aqui Tem outra lá embaixo Ó Vamos fazer a outra Vai A gente marcou já né Cadê ela? Cadê você linda? Ah tá ali Tá aqui Vamos fazer vai Vamos ver como é que é Aqui é derrape hein Vocês vão ficar aí na rua mesmo né Parabéns Tá tudo doido pra ser atropelada Cara não derrapa não Ó Uh Esses caras aqui Também tem problemas mentais Porque tipo Eles ficam se matando Ficam se matando Pra tipo Pra chegar primeiro lá Só que Essa corrida aqui O legal dela O objetivo dela É Fazer os drifts né Não é ficar Pra ver quem ganha Quem chega primeiro lá Que bando de otária Sensacional ó Obrigado cara Nossa a gente tá ganhando de lavada Ai meu Deus Vamos lá Vamos continuar também assim né Priscila Sensacional Obrigado hein Já? Nossa que fácil Uh Isso aí hein Continuar aqui Ó a gente ganhou 300 E foi Modo exploração Vamos salvar Salvo Isso aí então Tem mais uma mensagem Tem várias Várias mensagens Derrota do Rasha Olha Uma dica que a gente recebeu aí Da mulher Daquela mulher que sempre aparece Na cutscene Quer evitar perder mais dinheiro Ficou curto tá Mas não fiquem tristes Desesperados Porque a gente tá saindo com bastante frequência Ones Porque eu tô dando preferência a ele Porque eu quero terminar logo essa série Tá Eu não quero que ela fique Que ela se estenda há muito tempo no canal Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram do vídeo Como sempre Apoie o vídeo Clicando no gostei E adicionando esse vídeo aqui Aos seus favoritos Para me ajudar na divulgação E é isso pessoal Muito obrigada a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Yo dog Word on the wire Is that there's some action brewing At the hotel plaza I haven't been able to pinpoint The exact location But you should be able to find them Without much problem It should be some easy picking So I thought you might want in Good luck I'm out of here